Se Liga Não tem desculpas, não é tão jeito, você tem que vir Daquele cara cheio de marra, botei pra cair Quer uísque, quer vique, quer vinho Se quer servir, já pode vir que tem refri também Fique à vontade, que o DJ ainda rola o sol E na cristada a onda se apressa ou vai ficar pra trás E na cristada a onda se apressa ou vai ficar pra trás Lembra o nosso mundo, o clima quente é a gente que faz Vem na cristada a onda se apressa ou vai ficar pra trás E na cristada a onda se apressa ou vai ficar pra trás Lembra o nosso mundo, o clima quente é a gente que faz Vem que a festa é toda nossa, simbora Se liga mano, tô com a boa pra gente zoar Se arruma vem depressa, olha não vai se atrasar Você não lembra mais aquele papo que eu te dei Vim pra hoje, a festa é nossa, tu vai ser no V Vários quadragatas, vai ser aqui no chalé Na rua tal é bem ali pertinho, vai quem quer Não tem desculpas, dá tão jeito, você tem que vir Daquele cara cheio de marra, botei pra cair Quer uísque, quer bique, quer vinho Se quer cerveja pode vir que tem refe também Fique à vontade que o DJ ainda mal no sol Vem na cristada a onda se apressa ou vai ficar pra trás Lembra o nosso mundo, o clima quente é a gente que faz Vem na cristada a onda se apressa ou vai ficar pra trás Lembra o nosso mundo, o clima quente é a gente que faz Vem na cristada a onda se apressa ou vai ficar pra trás Lembra o nosso mundo, o clima quente é a gente que faz Vem na cristada a onda se apressa ou vai ficar pra trás Lembra o nosso mundo, o clima quente é a gente que faz Simbora, simbora, simbora Grupo nosso grito